Olá minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres, estamos aqui hoje na rua Santa Luzia, bairro Terra Bela, em Buritipu, Maranhão, aqui na casa do Sr. Antônio, viemos fazer uma visita, está aqui também com a Francinex, sua filha, e ele está doente, já de idade, e não tem uma moradia digna para habitar. Estamos aqui e vamos mostrar um pouco da sua vida, mostrar a sua situação precária de moradia. Não é, Santônio? É. O senhor está doente? É. O senhor tem condições de fazer uma casa com recursos seus? Não, não é. O senhor está se encontrando doente. É aposentado? Não. Não é aposentado, pessoal. Então a gente vai mostrar um pouco da sua residência, da sua moradia. E também o tio, né? É, o senhor Raimundo, né? O senhor Raimundo, que é tio da Francinex. O senhor Raimundo, que é o senhor Raimundo, também doente, é cadeirante, síndrome digital e agora cego, não sabia. E nós vamos mostrar um pouco da moradia do Sr. Antônio. Olha, pessoal, aqui nós estamos na cozinha. É uma casa de madeira, madeira já antiga. A situação é essa. Não tem segurança, conforto, piso, chão batido, quando chove, ainda entra água aqui, ó. Não é, você pisou bem e está a força de lugar. Pois é. É, eles têm essa dificuldade. A moradia realmente é precária. Se você puder ajudar o Sr. Antônio a fazer a sua casa, é só transferir para esse pix que aparece aqui embaixo. Deixe a sua contribuição. É muito importante. Seja qual for o valor. O mais importante é o seu sentimento de solidariedade cristã. Ajude o Sr. Antônio a realizar o seu sonho, construindo a sua moradia tinta. Está aqui, ó, as crianças, os netinhos dele, enfrentando toda essa dificuldade, desconforto, lama, né? A casa tem que ter um pouco de lona aqui, ó, para poder abrigar. Para poder cobrir, para não molhar. Tem que cobrir, né? É, porque se não molha, porque já molha. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos ajudar o Sr. Antônio a realizar esse sonho muito importante para a sua vida, que é uma moradia digna. Obrigado.